Você quer saber o que cai de matemática na prova da PM São Paulo? Então vem comigo até o final que eu vou te contar nesse vídeo. Opa, aqui é o Renato e nesse vídeo eu tenho o objetivo claro, que é lhe mostrar o que cai de matemática na prova da PM São Paulo. Você provavelmente está estudando por aí e está perdidão no baile, na verdade, sem saber no que focar ou então está estudando por métodos que não estão nem aí para você. Ele sai largando a matéria de qualquer maneira, dando um monte de teoria, sem fazer um exercício. Sabe o que eles esquecem? Eles esquecem que na prova não cai teoria, na prova cai exercício para você interpretar. E sabe o que isso vai acarretar na sua vida? Mais uma reprovação. Você vai ter que esperar o próximo concurso para fazer novamente e tentar a sorte. Galera, depois de eu ensinar o método MPP para mais de 46 mil alunos do grupo dos 5%, e eles conseguirem aprender matemática, tenho certeza que o que cai de matemática para o concurso da PM São Paulo e até o que mais cai, que eu vou te falar no vídeo, é isso que eu vou te mostrar agora. Se liga. Mas olha só, não adianta nada você saber o que cai de matemática na PM São Paulo, mas não saber isso aqui. Isso aqui é primordial. Antes de saber o que cai, lembre que você precisa saber a matemática básica, pois sem ela você não vai aprender o que cai na PM São Paulo. Sempre que você for fazer uma prova de matemática, você precisa primeiro dominar a base. E é isso que esses milhares de cursos pecam. Eles já pegam você achando que você já sabe a matemática, quando na verdade, muitas das vezes, você teve um ensino muito fraco ou até mesmo na época lá, você não gostava de matemática, teve trauma e sempre falou, ah, matemática não é para mim, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Mas chegou o momento que para passar no concurso, você precisa da matemática. Não tem jeito. Se você quer passar no concurso, você tem que mandar bem na matemática. E a matemática básica é tudo isso. Por isso que o nosso curso, nós começamos com o módulo de matemática básica antes de cair exatamente, antes da gente ir exatamente para o que cai de matemática na PM São Paulo. Então a gente te dá a base, te prepara e depois a gente vai para cima da VUNESP. Aqui, vamos ver aqui matemática? Isso daqui é o que cai numerado. Números inteiros, operações e propriedades. Números inteiros. O que são os números inteiros? Números inteiros são aqueles, os números positivos e negativos, na verdade, só que inteiro. O que são os números racionais? Esses daqui que vocês têm que prestar muita atenção no 2. Por quê? Os números racionais, na real, são as frações. E galera, sendo bem sério para você, fração cai todo ano na prova da PM São Paulo. Todo ano. Então, asterisco e fração dá uma atenção muito boa nisso. MMC também, asterisco, mínimo múltiplo comum. Então, lendo assim, de repente você não sabe, mas é o famoso MMC. Galera, você mandando bem em MMC, você vai garantir ponto, porque todo ano cai. Cara, razão e proporção. Tem até o mantra do método MPP, a gente dá um macete bem legal que salva a tua vida. Cai muito também. Porcentagem, assunto certo. Porcentagem, já vai preparado para montar uma regra de 3. Isso tudo tem um passo a passo no nosso curso. Regra de 3 simples, você usa o tempo todo. Média aritmética, simples. Vai cair sim ou com certeza? Sim. É isso que cai na prova de matemática. Eu estou botando de asterisco aqueles assuntos que mais caem para você seguir e não errar. Equação do primeiro grau, mas olha só. Equação do primeiro grau e sistemas de equação do primeiro grau. Mas isso daqui, equação do segundo do primeiro grau e sistema de equação, cai. Mas não cai uma equação normal. Cai em cima de problemas. Isso daqui cai em cima de problemas. Isso daqui cai em cima de problemas. Está bom? Isso daqui vai cair em cima de problema. Vai cair em cima de problema do primeiro grau. Vai cair um problema do primeiro grau em cima disso. Onde você vai ter que resolver uma equação do primeiro grau e um sistema de equação do primeiro grau. Você vai ter que tirar do português e trazer para o matemática. Literalmente é isso que você faz. Está bom? Sistema métrico, medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Galera, isso daqui, galera. O que é isso? Conversão de unidades, né? Aquela coisa do método, né? Conversão de unidades. Isso daqui você tem que mandar bem também. Sabe por quê? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre áreas. Quando chega em áreas, eles cobram, tá? Próximo tópico que cai. Relação entre grandezas, tabelas e gráficos. Galera, é muito legal você ficar ligado. Por quê? Eles fazem tabelas e gráficos associadas às questões de porcentagem. Eles dão uma porcentagem ou outro assunto, média. Eles dão a tabela para você tirar os dados. Então, essa parte é importantíssima também. Já na parte de noções de geometria, forma, perímetro, área, volume, teorema de Pitágoras. Galera, o que é que você tem que prestar atenção aqui? Perimetriária, especialmente do retângulo, tá? Porque isso cai muito. Especialmente do retângulo, porque isso cai muito, tá? Volume, óbvio, tem que olhar para volume. Para aí, pô, me ligaram aqui, eu vou tirar. Volume e teorema de Pitágoras. Mas, olha só. Volume, você tem que ficar ligado no cubo e paralelopípedo, tá bom? Deixa eu botar isso aqui. Cubo e paralelopípedo. Cubo e paralelopípedo, tem que ficar ligado. E o teorema de Pitágoras, né? Você vai aplicar. E tem muita questão da Unesp, que ele começa falando para você num Pitágoras. Ele começa com você, com Pitágoras. E aí, do Pitágoras, ele pede a área, por exemplo. Ele quer a área do retângulo, mas antes tem que fazer um Pitágoras. Então, essas coisas, eles acabam mostrando muito para você. Agora, olha só. Esse item 13 aqui, galera. Raciocínio Lógico quase não cai, tá bom? A prova da Perna em São Paulo está no edital. A gente ensina no curso. Mas, assim, a gente deixa bem claro para o aluno. Cara, foca nesses assuntos aqui que nós falamos. Do 2 ao 12, tá? Assim, você tem que focar em número inteiro? Tem. Mas, olha só. Entenda. Você tem mais questões na prova do que assuntos, propriamente dito, do edital. Então, galera, você tem que focar. Raciocínio Lógico, olha, com certeza. Mas, foca nisso, tá? Porque o Raciocínio Lógico, até hoje, caiu uma ou duas questões em todas as provas. Então, cara, não perde muito tanto tempo assim. Dá uma olhada, é óbvio. Mas, assim, se você estiver vendo esse vídeo na reta final, cara, cai dentro desses que eu falei. E o 14, Renato, resolução de situações e problemas. Galera, todas as questões são cobradas, como eu falei no início, não adianta ver teoria, só a teoria. Por quê? Todas as questões, galera, elas são cobradas em cima de problemas. Então, quando ele fala relação de resolução de situações e problemas, é o que ele falou o tempo todo no teu edital. E, galera, sendo bem sincero pra você, não adianta, galera, você saber o que mais cai na prova. Que eu te dei aqui. Agora você sabe o que cai na prova de matemática, foquei pra você no que mais cai. Você tem que colocar em prática. Porque isso daqui, tu pode pegar o edital, tu vai ler equação no primeiro lugar, o sistema. Tu vai estudar equação e sistema. Vai chegar na prova, vai cair um problema, tu não vai saber. Razão e proporção. Tu vai estudar tudo o que tem de razão e proporção. Mas, cara, com o mantra do método MPP, a gente mata todas aquelas propriedades que tu vê em livro. Com esse macete, tu mata tudo quanto é questão. Então, não adianta você saber o que mais cai, o que cai. Você tem que colocar em prática com o método que funciona. E é por isso, galera, que no nosso curso da PM São Paulo, nós resolvemos mais de 400 questões em vídeos pra você destravar a matemática e passar no concurso da PM São Paulo. Mais de 400 questões em vídeo resolvidas por mim e pelo Marcão. Então, não tem jeito. O curso é todo focado pra você interpretar e resolver. Agora, se você quer ter o mesmo resultado que o Eric, então precisa estar no nosso curso do grupo dos 5% pra PM São Paulo. Que resultado do Eric? Esse aqui, ó. Olha o Eric aí. Fala, mestres. Gostaria de deixar meu agradecimento a vocês. Graças ao método MPP, mandei muito bem e foi aprovado no concurso Soldado PM São Paulo 2021. Inclusive, é o concurso que muitos estão chamando do mais difícil de todos os tempos. É diferenciado demais. Vocês são tops. Tamo junto. Então, se você quer ter o mesmo resultado do Eric, cara, aqui tá o curso que vai fazer você chegar lá. Nosso curso pra PM São Paulo tem todo o passo a passo que você precisa. Mais de 400 questões resolvidas em vídeos. Se você tiver alguma dúvida, abaixo de cada aula tem um suporte pra tirar dúvida da aula. Se tiver dúvida na questão da aula, você pode mandar. A gente vai tirar tua dúvida. Tem curso de exercícios da VUNESP separado por assuntos. Então, tem tudo o que você precisa pra gabaritar. Tem as últimas provas resolvidas. Todas resolvidas lá com você. A gente te pega pela mão, literalmente. Agora, você tem que colocar em prática. Você vai ter todo o conteúdo de matemática, mais 4 bônus, como eu já falei. Se você quer destravar a matemática e passar no concurso da PM São Paulo, que eu sei que você já ficou reprovado por conta da matemática, cara, aqui embaixo, na descrição, tem um link. Aqui em algum lugar tá passando também um card que tem o link do nosso curso de matemática pra PM São Paulo. Então, já clica, compra agora e aproveita o mega desconto que esse curso tá hoje. Amanhã eu já não sei. Então, clica aqui, aproveita, vê tudo que tem no curso passo a passo. Já clica e não perde, beleza? E se essa aula foi útil pra você, digita aí nos comentários. Sim! Assim eu vou saber que eu te ajudei. E ó, que bom que você chegou até aqui. Porque esse canal é o Matemática Pra Passar. Que ajuda você a interpretar e destravar a matemática pra passar no concurso. Eu sou o Renato Oliveira e aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substituiu o medo de não passar. Até uma próxima aula aqui no YouTube e, se Deus quiser, lá no grupo dos 5% pra você destravar de vez, ter acesso ao passo a passo do método MPP e ter o mesmo resultado que o Eric. Clica aqui, o link tá na descrição. Até a próxima. Essa foi a aula onde eu te mostrei o que mais cai em matemática, o que cai em matemática na PM de São Paulo e também foquei no que mais cai. Um grande abraço, obrigado por ter ficado comigo até o final. Até a próxima aula. Valeu!